Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Volte aqui! Você nem está escondendo! Você conseguiu? Eu estou tentando, Trevor! Eu estou tentando! Vem aqui, ok? Eu não vou te esconder! Eu estou tentando! Eu sei, eu sei! Eu não sabia que você não ia me esconder! Eu pensei que você disse que ia encontrar Michael Townley! Há dois Michael Townley que vivem no L.S. Um é no L.S. e o outro é no L.S. Eu pedi a professora de colocar ele no telefone só para ser segura Mas ela tenta chamar um telefone Eu não sou um molester, Trevor! Calma antes que eu te moleste, ok? Agora, não há nada mais? Eu trouxe um telefone no L.S. Um gigbonga! Um Michael De Santa? Michael De Santa? De idade da idade, casado com dois filhos Qual é a sua viva? Oh! Bingo! Amanda? Amanda? Sim... Você é um genio, você morro! Vem aqui! Caramba! Já o achou! Não riu mais uma só! Não você nunca me diga coisas que eu quero saber! Desculpa, Trevor! Ron, você pequeno cacete! Vem aqui! Vamos para Los Santos! Vamos para Los Santos! Não é você, eu e Wade! O que é eu? Você é o CEO do Trevor Phillips Enterprise! Encontre-nos um negócio para que possamos fazer um pouco de dinheiro! Ok! Encontre-me o meu cacete! Vamos! Espera! Vem aqui! Estou conduzindo! Você pode me machucar se eu fico cansado! Você pode me machucar se eu fico cansado! Você pode me machucar? Você pode me machucar? Você pode me machucar? Vamos parar para esse lado? Hum... Então estamos indo para Los Santos, Sam? Pronto! Eu tenho que fazer uma paragem! Oh! O que você disse? 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 A família é importante, Wade! Não é tão importante como o homem que te empolhou, te mentorou e te entregou amfetamina este ano passado! Mas! O que é importante? Temos que pagar a visita deste cousin! Eu não vejo ele em um tempo, Trevor! Ainda mais razão de vir! Ok! Hum... Eu tenho meus olhos grandes, mas... Onde estamos começando a ir? Por que Deus! Outro capítulo de Los Santos descansou nesta cidade! Olhem para os morrer! E talvez para a revenge eles estão mortos! Eu estava pensando que eu e você poderíamos pagar nossos respeitos! Trevor! Eu acho que você não.. ... Mechano! Eu não acho que você seria bem-vindos! Eu quero dizer. O que você quer ensinar? Aquela 혹 Veja! Eu tenho uma teoria de pessoas que são maisillon de poder! Parque 세 debtorally tem uma maneira maravilhosa. Wade! Só espera! E adiante... Eles trouxeram delas! Aí, 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 aí... Vamos ter que... ... com o grupo dos motocardias outra vez... ... trouxeste presentes, estou para ver esses presentes... ... está cá uma chuva resta... ... esperando até escurecer já está quase. Da por cima está um truvo voadão... Nem é bom... Os assaltos aqui, eles desligaram Ice tomou um pouco desse lugar Você está perdido, você não é esquecido, irmãos Nós vamos encontrar aquele diabo Eles querem me vingar Vingar da cena E eu vim aqui outra vez já Plante as bombas ativas nos trailers Você tem uma pistola que faz você ser quieto Sim, eu toco eles Essas são minhas donas para estes prontos Sit bem, pequeno amigo Não tem nada Pshu, cala Sticky bombs Qual é o trailer Qual é este? Qual é este? Chata Como é que fomos aliá que eles do meio? Nem sei Nem sei Não sei Era para aqui algum Ui, não era aqui Não é aqui, Zé Este 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 é o lugar Agora, agora Os Mendes estão no caminho 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 Agora vou já pelo meio Estão no caminho Não é aqui Mas... Não é aqui Esqueci Se... Mas... Aqui está mais Mal O que foi que... O que foi que foi que foi que foi, São vocês Têm É que estão aqui no beco, estão aqui Zé cuidado torta por aqui, certo? Não temos cuidado! Escure o soldado! Especialmente o que vai fazer? Não posso passar por aqui? Não! Onde estão eles! Aqui estão-me a meter no meio deles! Você também costuma ver! Está escuro! O cara que matou todos Bom, vamos lá Vamos lá Cora para atender a carreira Los Santos, aqui estamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sim, você foi bem Nós não temos que pensar Não se preocupe sobre a perdida, não mais. Vamos encontrar o meu velho amigo. Esse cara do Michael Townway deveria ter tirado-lhe de verdade. Você não queria encontrar-lhe tanto. Ele não tinha visto nada. Os caras que o mataram. Ele não vem atrás de mim, é? Está-se bem. Mas, se ele é morto, quem é ele? Agora você está começando a agarrar as perguntas pertinentes. Quem é esse cara usando as minhas quotes de filmes mortos de amigos? Com as minhas alias mortas? E minha família matoua? O um dos de morto de família? Com a casa que devem ter pagado com meus amigos estragados milhões? Tieta-lhe de verdade, que é verdade! Mas eu vou mostrar-lhe a moi foda-lhe de Deus! Eu vou colocar-lhe de mão em tua meninais e vamos pegar-lhe de mão em teu aqui! Eu vou colocar-lhe de mão na vida! Eu vou colocar-lhe de mão em tua meninais! Eu vou passar-lhe de mão em tua moção! Lube-a-lhe de mão em tua boca... Eu vou acabar com sua mente mãos, eu vou-lhe de foda-lhe de foda-lhe de? Eu vou-lhe de foda-lhe de uma boa parte! Por favor, não me torne em qualquer coisa. Eu só quero ser lento. Estamos quase lá? Não, lento. Estamos quase lá? Você não vai chegar lá. Você pode me contar uma história? Não, lento. Estás bem chato? Fazes-me espetar, meu. O que tu fazes? Você é o que? Caramba, eu me deixei. Eu não quero dizer o que eu sou. Eu sou um animal, um animal, um animal, um animal. Como é isso? Eu vou te contar uma história. Se você promete nunca falar de novo. Eu gosto de histórias. Claro que você faz. Essa história é sobre um garoto chamado Trish. É Trish? É Trish um garoto? Não importa. Não é estranho. Ele foi estranho. Ele foi o mais inteligente, mais difícil e mais estranho no Canadá. Bem, na região da canadense da América. Ok, esse garoto. Ele tinha todos os talentos, carisma e guia que um garoto poderia ter. Mas ele não sabia o que fazer com ele. Ele deveria ser um jogador de jogador. Não, ele deveria. Ele não é um jogador de jogador ou jogador de jogador. Ele não conseguiu. Mas o seu trecho acidente tinha um esticco que se derrubou. O que poderia ser? Vamos ter que fazer um segundo. Ok? Vamos ter que ir com o primo do Wade talvez. Um tremor? Ah! Isso é isso. Aquele gigante de braço. Los Santos. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Sim, é. Eu sempre queria virem aqui. Por que você ficou ficando no deserto? Ainda está, André. A melhor parte do estado. Bela Los Santos. Bonita. A noite. Com as lights todas. Los Santos. Chegamos, maluco. Onde é que andas? Onde quaisquer alguém morto vão voltar a vida deles, hm? Deve ter deis anos há quantos ficareis a seguir para algum dia ou mais, não é, meu amigo? Fica de puta. Fica de puta. Eu me sangra por você. Não estava nem nem morto. Você era meu melhor amigo. Não preciso guardares isso para dizeres quando o encontrares, não? Los Santos é uma cidade de c******s! Onde mais você estaria? Lua-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Ah! Sim, sim! Onde estávamos? Você estava dizendo o que poderia fazer! Ele não poderia lutar, e o seu treinador tinha... Um acidente como eu tive antes! Certo! Certo! Mas ele poderia voar avanços, esse garoto! Então, ele estava dizendo que eu queria voar todo o dia, Estava falando dele aqui... Estava falando dele! Tal Trevor Trisha! É, Trevor é Trisha! Tudo estava bem até um dia, apenas antes de que ele ganhou suas vingas, Uma c******a, em cargo de avanços psícológicos, disse-lhe que ele estava inestável! Ele derrotou-lhe-lhe-lhe-lhe! Isso é terrível! Foi! Ele levou-lhe a uma espécie de dúvida e desespero! E apenas então, apenas quando ele atrapalhou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Aquele trol de silvetongue-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-l Me persuadiu nosso herói que talvez ele deveria roubar as pessoas também. E você sabe o que é que eles roubaram as pessoas e a pequena Trisha estava bem a fazer isso. E eu não sei se eu nunca tinha feito isso por um tempo, até que a troca encontrou outra troca em um clube de estripe. Oh! Oh! Estamos perto do Florecaf. Eu não sei se eu tenho um acidente, eu vou dar direções. Estamos perto da casa dele, não é? Diz ai as indicações então. Vamos fazer uma surpresa a ele. Ai as 3 da manhã. O que é que dizes? Acho que ele vai gostar de uma surpresa destas. O primo e o amigo Trevor. Este é o lugar, acho que este é pelo menos. Oi? Não batia nada a chegar. Já não é mau. O Floyd! O Floyd! Surpresa! Atrás da batida. Come up here Trevor! Floyd! Me! Wade! Who? Me! Wade! Quem? Nem sequer sabe quem é quem é. Se não se lembra. O primo para abrir isso. Come visitar-te, you rude fuck. Now get up off the floor and fix me a fucking drink. Oh! Você... I heard you was off smoking meth somewhere. No! Not somewhere. Here. He's gonna smoke meth here. Give me a fucking light. You can't smoke here. Oh, cara. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How are you going cousin? It's been a while. I ain't seen you since you was caught in Evelyn's bed. A guy would never prove. You got to go. Both of you. My girlfriend? She'd kill me if she knew I had guests. It's not much of a girl. And if you don't like the family. I know what you get. It's a fucking drink. I'm not going to ask you again. Oh, yeah. Ok. Wait. I ain't got no booze. Then you go out and fuck me. Tell me something. You go too. Look now. Fuck. Now the apartment of the flight can be used as a safe house. You can save vehicles. And I'm going to be on the garage. Nice. Missão cumprida maninhos. O reencontro de amigos. Ficamos por aqui. Grande abraço. Fui. Give me a love. ngh совсем out. And you are sure you got usually. And I would leave nobody. And I would be like. Oh yeah.